Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o deputado João Amin trouxe a plenário a situação de faltas de leitos nas UTIs pediátricas no Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis. O mapa do estado com relação ao número de UTIs pediátricas vem sendo desesperadoramente uma contagem regressiva e entrou em colapso. Quais foram as três opções do estado? Encaminhar crianças para outros estados, já que as nossas UTIs privadas também estão cheias, e 68 leitos em 90 dias. Primeiro, o número é muito pequeno de leitos a mais que o estado promete criar, e 90 dias é um prazo muito longo. O deputado falou também sobre o caso de um bebê de dois meses que veio a óbito no último sábado, por falta de leito de UTI no hospital. O Ministério Público está investigando o caso. Essa morte da pequena Maria Sofia tem que ser esclarecida, e as autoridades, o Ministério Público, com certeza vão ajudar que seja esclarecido isso. Será realizada na próxima terça-feira, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública para discutir a falta de leitos de UTIs pediátricos na Rede Pública de Saúde de Santa Catarina.